Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma dica aí, ó Divina aí pra vocês, deixar suas panelas uns luxo Sim, minhas lindas, vocês vão falar assim, mas o que a Lucinha tá fazendo com sabonete E com óleo de cozinha, isso mesmo, minhas lindas, esse aqui é meu óleo de cozinha Certo? Ele já tá no finalzinho aí, ó O que eu vou estar fazendo, minhas lindas? Eu vou estar pegando aqui minha buchinha, né? Eu vou estar usando aí minha buchinha aqui, ó Meu bombril, né? Como vocês sabem aí, um pedacinho aqui de bombril E vou estar usando, minhas lindas, sabonete, sim Por que o sabonete, gente? Porque o sabonete, ele é divino, né? Ele deixa suas panelas uns luxo, certo? E o que acontece, meus amores? Pensa o sabonete junto com o óleo O que eles vão fazer? Uns milagres nas suas panelas Sabonete e o óleo junto, minhas lindas, vão fazer um milagre aí, ó Nas suas panelas Então vamos lá, ó Eu já tenho no canal, minhas lindas, vou deixar na descrição desse vídeo Eu tenho um vídeo aí, o Ariano Panela com sabonete Certo? E ficou, ó, uns luxo Agora, para e pensa os dois juntos aqui, ó Isso mesmo, vai fazer uns milagres aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu vou fazer, minhas lindas E também vou mostrar a panelinha pra vocês que eu vou estar usando Então vamos lá, sem muita enrolação, certo? Esse também, minhas lindas, vai ser um vídeo curtinho, beleza? Meus amores, continuem no vídeo, não saia correndo Pelo amor de Deus, minhas lindas e meus lindas, fiquem aí Assista o vídeo até o final, porque vocês querem dano de casa Vocês vão gostar dessa dica aqui, tá? Eu tô aqui me acabando aqui, ó Pra abrir aqui, meu Deus Consegui! Meus amores, esse sabonete aqui, ele é bem cheiroso Certo? Ó É gostoso Então vamos lá, parada de conversa e vamos pra receita? Vamos lá! E agora, meus amores, vamos lá, né? Vamos parar de olhar lá A Lúcia tá só enrolando vocês Isso aí, minhas lindas, olha só A minha panelinha aqui, eu acabei de fazer um cuscuz Ó Tá vendo? Ó Então, gente A gente vai dar um brilho aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona aqui Tá? O nosso sabonete junto com o óleo, gente Vocês vão ver os luxos Olha como que ela tá Deixa eu verificar aqui se a câmera tá funcionando Ó Tá vendo como ela tá ajudiada? Então, minhas lindas Vou dar um brilho nela Aqui também, ó Um ralinho Certo? Tá tudo sem brilho aqui, gente, ó Vou deixar uns luxos pra vocês aqui, certo? Ó Já começou o barulho Aqui não tem jeito, não adianta Deixa eu tirar aqui essa sujeirinha Eu pôr aqui na lixeira Né, meus amores? Então, vamos lá Olha o que eu vou fazer, minhas lindas Eu vou tá pegando aqui o meu bombrilzinho Certo? Com o meu sabonete aqui, ó Sem segredo, sem truque Truque que eu falo assim, né, minhas lindas? Porque tem gente que fala assim Ai, eu não vi você fazendo isso Ai, eu não vi você fazendo aquilo Então, as pessoas acham que eu depois vou lá Caco outro produto Não sei o que elas pensam, né? Mas tem Não todo mundo, tá, minhas lindas? Tem umas duas pessoas aí Que adoram pegar no meu pezinho Mas não tem problema Certo? Mas é assim mesmo, né? Olha só Ó Fiz isso aqui E agora o que você vai fazer? Ah, ah E agora Ó Você vai pegar aqui o seu óleo e te cozinha Certo? Pode ser qualquer óleo aí Tá, minhas lindas? Que vocês usam Aí você vai fazer esse processo, ó Vai catar aqui, ó Vai colocar um pouquinho aqui Olha só Tá vendo? Coloquei aqui um pouquinho de óleo Levo minha garfinha pra lá Fecho ela bonitinho E agora Começo A passar aqui na nossa panelinha Minhas lindas Ó Dei uma parada aqui Pra olhar a câmera Quando eu cheguei lá Tinha desligado a câmera Certo? Aí o que eu fiz? Voltei a ligar E tô voltando agora com vocês Do jeito que eu deixei aqui Eu parei, ó Tá? Agora vamos dar continuidade Certo? Infelizmente, minhas lindas Minhas lindas, minha câmera Ela tá acontecendo isso aí Eu tenho que ficar toda hora Dando uma olhada nela Certo? Que ela fica É... Dei pro ligando Beleza? Aparece uns... É... Como é que eu vou explicar pra vocês? Tipo comerciais Sabe? Aparece assim No meu celular Aí quando aparece Vem aqui sim pra mim Aí já dá aquela travada Aí sai da câmera Certo? Se eu estiver gravando Aí já dá aquela saída Então Eu tenho que ficar toda hora Olhando o celular Agora mesmo vou dar outra olhadinha Vocês me perdoem aí, minhas lindas Tá gravando ainda Olha só, minhas lindas Continua o frio Tô com o casaquinho, ó Que eu gravei ontem com vocês O mesmo casaquinho Só troquei de camiseta, ó Tô com o outro aqui, tá vendo? O frio continua, tá? É... Meio de setembro, né? Aqui em São Paulo Faz um friozinho bom Certo? Então É... Tá frio hoje Desde segunda-feira que tá um Friozinho aqui E é gostoso, gente Pra dormir Eu prefiro o frio Do que aquele calorzão que tava Semana passada Tava um calor horrível E é isso E olha só os luxos que tá Eita, nós Só as riquezas aqui pra vocês Pra vocês verem aqui, ó O resultado que já tá ficando, ó Tá vendo? Como saiu já bastante É, minhas lindas É poderoso aqui O nosso óleo de cozinha Com o nosso sabonete aqui, ó É bom demais Vou deixar na descrição do vídeo Que eu tenho uma receitinha aí Com sabonete aí Pra limpar a panela Eu vou deixar na descrição desse vídeo Pra vocês darem uma olhadinha Certo, meus amores? Olha só Ó Cês tão vendo, minhas lindas, ó Como saiu bastante Cês viram como é que tava, né? Tava escurão, ó Tá vendo? Sai ou não sai? Vou passar uma alvinha Pra vocês verem o resultado, gente É bom demais Aí tem gente que fala assim Ah, eu fiz Não deu certo O que aconteceu com a minha receita? Que pê, pê, pê? Minhas lindas Já falei pra vocês Assistam o vídeo do começo Até o final, gente É muito importante Vocês assistirem o vídeo Não ficar correndo assim, ó Não corra Pelo amor de Deus Fique aí Assistam o vídeo até o final Que a sua receita Não vai desandar Nada vai dar errado Tudo vai dar muito, muito certo Siga passo a passo Como eu explico pra vocês Gente, eu tô aqui explicando demais Eu fico repetindo várias vezes, né? A gente fica até falando Ai, você repete demais E que não sei o que Que pê, pô Minhas lindas Mesmo assim eu repetindo Tem umas duas pessoas aí no canal Que eu já até decorei o nome delas Essas duas pessoas me amam Tá? E sempre tá falando que fez a receita Que não deu certo Que não sei o que Que pê, pê, pê Que pê, pô, pô Tá? Mas é isso aí Vamos assistir, gente Do começo até o final O vídeo Tá? Que não vai desandar Sua receita E não acrescenta nada mais Do que eu tô falando Pra vocês, tá? De tudo que eu tô passando Ó Importante também Usar luva, tá, gente? Use luvas Eu não vou usar luva, gente Porque aquela luva lá Eu não gostei dela Infelizmente Eu acho que eu vou ter Que tá comprando a carinha Lá mesmo Se acertou nove reais Gente, não sei o que Eu vou fazer Mas vou ter que comprar Porque Essa outra caixinha aí Que eu comprei Como eu mostrei pra vocês Não deu muito certo Olha, minhas lindas Clareou ou não clareou? Ó Tá vendo? Ó Agora O que eu vou fazer? Vou dar a segunda mão, né? Pra isso aqui ficar Os luxos Porque agora vem Nossa segunda mãozinha Que ela vai ficar Os luxos Divino E a nossa segunda mãozinha Eu vou dar com a minha buchinha, tá, gente? Ela tá aqui, ó Ó Vou jogar uma água nela Pôr aqui, ó E o nosso sabonete Nosso sabonete aqui Ó Certo? Então faça, gente Pega o seu sabonete Seu óleo de cozinha Às vezes a gente tá na cozinha Nós fica assim Querer aliar a panela Nós fala Ai, meu Deus Como é que eu vou deixar Essa panela brilhante agora? Só com o bombrinho E o sabão Não tá dando Eu fico me matando Meus braços ficam doendo Minhas lindas É só ir lá, ó Catar as receitinhas Milagrosas da Lucinha Rocha E suas panelas Vai ficar uns luxos Eu vou trazer pra vocês agora Essa semana aí Só essas dicas aqui Facinho pra vocês Tá bom, minhas lindas? Pra facilitar aí O trabalho de vocês Na cozinha, gente Na limpeza doméstica aí Tá, minhas lindas? E é isso, meus amores Se você já tá gostando Do vídeo que eu sei que tá Você já vai deixando Vários likes Já vai compartilhando Com os amigos Com os familiares Que é muito importante Minhas lindas Tá bom? E é isso, meus amores Eu quero agradecer Mais uma vez Aos meus amores Do canal aí Tá? Eu quero agradecer Imensamente A cada um de vocês Novamente, né, gente? Eu quero agradecer Aí pelos 50 mil inscritos Tá bom, minhas lindas E meus lindas Que papai do senhor Ilumina a vida, né? De vocês Tá bom? E vamos correr aí Minhas lindas Pra gente alcançar 60 mil Vamos Vamos chegar aí Na nossa meta de 50 mil Depois chegar aos 100 A nossa meta de 60, né, gente? Depois chegar aos 100 mil Minhas lindas De 100 mil promete Tá, minhas lindas? Porque eu vou fazer Uma surpresa divina Pra vocês Porque vocês merecem Tá bom? Vocês estão aí No canal da Lucinha Rocha Aí compartilhando Comentando Deixando o like Tá? Se inscrevendo Que não é inscrito Vocês merecem Algo diferente E eu vou trazer Pra vocês A Lucinha Rocha Aqui Vai trazer Algo diferente Pra vocês Quando a gente Alcançar aí Os 100 mil inscritos Que vocês nunca Vão esquecer Vai ser algo Divino Tá bom? E eu espero Muita saúde, né? Que Deus Que papai do senhor Me abençoe Pra eu conseguir chegar lá Alcançar aí Esse 100 mil inscritos E a gente comemorar juntos Porque vai ser Uma comemoração divina Eu quero comemorar Com vocês aí Vocês aí Do outro lado Vai ver toda A nossa vitória Com fé em Deus É isso? E é isso aí Meus amores E eu tô aqui Esfregando Minhas minhas Tô conversando demais Eu vou parar aqui Um pouco aqui, tá? Pra me dar Um brilhinho aqui No fundo, ó Tá vendo lá no cantinho O cantinho pretinho Eu vou tirar Minha buchinha aqui Vou arregaçar Minha manga Porque eu já tô Ó E eu gosto desse casaco Gente que ele é bem quentinho Eu vou dar uma arregaçada Nas mangas aqui E vou dar uma esfregadinha Aqui no fundo Tá, meus amores? E daqui a pouco Eu volto com vocês Mostrando esse luxo aqui Que vocês vão gostar E muito Porque a Lucinha Rocha Só traz coisa boa Pra vocês Tá, meus amores? E é isso aí Minhas lindas Até daqui a pouco Voltando aqui Minhas lindas Deixa eu ver Se tá funcionando Na câmera Tá assim Olha aqui, ó Tudo no grau Olha como espuma, gente Tá vendo? Mesmo com óleo, gente Espuma demais Né? E tudo nos luxo Vocês não vão querer Mais lavar suas panelas Com esse sabor Que você tem na casa De vocês Mas não, gente Vocês vão querer Só usar aqui, ó Os produtos Da Lucinha Rocha Se Deus quiser Se Deus quiser Porque são muito bom E vocês vão querer Só usar O produto da Lucinha Que é tudo nos luxo Que é tudo nos luxo, gente São muito, muito bom Minhas amigas A nossa amiga A nossa amiga Mônica E o próximo abraço Vai pra nossa amiga Vera Pinto Ela é de Portugal Minha amiga Vera Pinto De Portugal Um abração enorme No seu coração Minha linda Que papai do céu Abençoe sua vida Sempre A sua vida Toda a sua família Que Deus nos ilumine Sempre, minha linda Tá bom? E olha os luxo Eita Nós As riquezas Até eu tô boba, gente Olha Meu sorriso Tá na orelha Olha os luxo Olha Eita Nós As riquezas Olha Vocês merecem o melhor E é isso, minhas lindas Olha Fico toda feliz, gente Com essas coisas É, gente Vou soltar coisa boa pra vocês Porque vocês merecem Ó E vocês vão compartilhar Ou não vai? Vai sim Em nome do Senhor Vocês vão levar esse vídeo aí Pra muito Muitos lugares Divino, né? Vai sim Se Deus quiser Porque Ele quer sim Né, minhas lindas? E agora, meus amores Eu vou tá lavando aqui, ó O meu ralinho Deixar esse ralinho aqui Os luxo Não é isso? E então, minhas lindas Voltando pros abraços, né? Como eu falei aí, né? O abraço foi pra nossa amiga Vera Pinto De Portugal Né? Que Deus abençoe ela sempre O nosso abraço aí Vai pra nossa amiga Sandra Calvalcante De Recife Recife Eita, lugar maravilhoso Né? E é isso, gente O abraço vai pra nossa amiga aí Que mora no Recife Tem um abraço aí Bem apertado Pra nossa amiga Papai do Senhor Abençoe sua vida Sempre, minha amiga E o próximo abraço vai pra nossa amiga Maria Alves De Curitiba Minha amiga de Curitiba Que Deus te abençoe sempre, minha amiga O próximo abraço vai pra nossa amiga Marinette da Silva Ela mora num Pará Tá? Pará Eldorado Dos Carajás Eu acho que é isso aí o nome, tá? Do lugar que ela mora A nossa amiga Marinette Que Deus o abençoe sempre Dê muita saúde Muitos anos de vida Tá bom? Que Deus o abençoe sempre Você e toda Sua família, minha amiga E o próximo abraço E o último abraço também, né? Vai pra nossa amiga Maria Vilma Tá? Ela mora em Águas Lindas Goiás Que Deus o abençoe, minha amiga E é isso aí, gente Que o papai do Senhor abençoe aí, né? Todas essas pessoas Que tá no meu canal Que Deus o ilumine sempre Dê muita saúde Porque saúde é importante É saúde, né, gente? O resto da gente corra atrás Né? Que Deus o abençoe sempre A vida de cada um de vocês Porque vocês merecem Tá bom, meus amores? E é isso que eu desejo pra você Muita saúde Muitos anos de vida Tá? Muita benção divina Do Senhor Na vida de cada um De todos vocês Do canal aí São mais de 50, né, gente? Mil inscritos Graças a Deus Que Deus o abençoe a vida De todos vocês Tá, meus amores? E é isso Agora vamos lavar aqui Nosso ralinho Pra ver como que ele tá Que ele tá só os luxos também É só os brilhos aqui, gente, ó Eita, nós Só os luxos E eu fico toda feliz Ó Só as riquezas aí da natureza, ó Olha Eita, nós Merece você fazer um cuscui Não merece, não? Você fazer um cuscui Com seu ralo brilhante Só cuscuzir uns luxos Tem coisa melhor, meus amores Do que fazer um papazinho Com tudo brilhante? Não tem, gente Eu adoro Cozinhar com as minhas panelas Brilhantes Meu fogão Uns luxos Certo? Ó Ó as riquezas disso Só as riquezas Pra você E as lindezas aí Né, não? E agora Vou dar uma limpada Aqui na minha pia também E vou dar uma limpada aqui, ó Vou deixar tudo isso Os luxos, meus amores Já volta aí Tá, minhas lindas? Meus amores Olha as riquezas aí Da natureza Certo? Com esse óleo aí, ó Com o nosso sabonete aqui Nossa buchinha A gente deixava aí, ó Esses luxos aí Pra vocês Porque vocês merecem Certo, minhas lindas? Eu só quero trazer o melhor Pra vocês Vocês podem ter certeza Que tudo que eu trouxer Pro canal, minhas lindas Funciona aí muito bem É só vocês seguir Passo a passo Que vai dar super, super certo Tá bom, meus amores? Olha só os luxos Eita, nós Minhas lindas e meus lindas É só alegria Tá bom? Meus amores Eu desejo do fundo do meu coração Que o Pai de Céu Abençoe todos vocês Que estão no meu canal, tá? Todos vocês que estão aí Compartilhando meu vídeo Que estão deixando o like Que estão comentando Que Deus o abençoe sempre Minhas lindas e meus lindas Meus amores e minhas amoras Porque vocês são os minhas amores Meus amores, meus amores? Meus amores sim Tá bom, minhas lindas? Espero de coração, minhas lindas Ter ajudado vocês Tá bom? Com essa misturinha aí Divina aí Do nosso óleo Poderoso com o nosso sabonete E deixou esses luxos aqui Pra vocês Eu espero de coração Ter ajudado aí As donas de casa Os donos de casa também Porque sim, minhas amigas Tem homem e dono de casa Que são, ó Um espelho Tem muito homem aí Que cuida da sua casa Que lava suas roupas Que lava suas louças E tem muitos homens também Que gostam das panelas assim Porque eu conheço também, tá? Eu conheço homem Que gosta de panela assim Então por esse motivo Eu falo pra vocês Nesse nosso mundo aí afora Tem muito homem Que é dono de casa Que gosta de panela brilhante Como eu gosto E como vocês também Minhas lindas Do meu canal Gosta Então que papai Deus abençoe a vida De cada um de vocês, tá? Eu espero de coração Minhas lindas e meus lindos Que vocês compartilhem Esse vídeo aí Tá? E vamos pôr esse vídeo Pra andar nesse mundo afora Tá bom, minhas lindas? Porque ele merece andar E muito Tá bom? Pra ajudar muita gente, né? E é isso, meus amores Espero de coração Ter ajudado vocês Espero de coração Que vocês gostem desse vídeo E que Deus ilumine A vida de vocês sempre Meus amores Sempre, sempre, sempre E é isso aí Fiquem todos com o papai do céu Minhas lindas E até o próximo vídeo Se Deus quiser Amanhã tem mais novidades Aí no canal Pra vocês Me aguarde, tá bom? E é isso aí Outra coisa importante Que eu vou falar pra vocês Minhas lindas Amanhã logo cedinho Vai ter vídeo novo Aí no canal Tá bom? Então vocês vão gostar E vocês vão gostar aí E quando for o meu horário De sempre aí Que eu sempre, sempre Tô postando meus vídeos Vai ter outro vídeo aí Pra vocês, tá? Então fique ligadinho Que amanhã vai ter Dois vídeos no canal E vocês vão amar E muito Eu tenho certeza disso Minhas lindas Então fique todos Com o papai do céu E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo